Quando eu vim aqui, eu acho que era 89, 90, eu vim com a peça Menomale, com Juca de Oliveira, o Luiz Gustavo, o Fulvio Stefanini e nós fizemos o espetáculo aqui no Guairão. Foi um sucesso estrondoso, estava lotadíssimo. Bom, vocês sabem, o Guairão é imenso, né? Mas eu também vim com o Paulo Autran. Aliás, Paulo Autran é uma das minhas melhores memórias do teatro. Eu me lembro que nós ficamos em cartaz em 1985. Você vê, né? Como eu sou novinha. Nós ficamos em cartaz com tartufo de mulher e eu costumava fazer um chá de jasmin, que o Paulo gostava muito. Levava até o camarim dele e ali ele me ensinava, me dava uma aula de teatro, me ensinava como eu devia fazer. Eu era muito nova, né? Ele me ensinava, eu tinha vindo do cinema para o teatro e ele me ensinou. Então eu tive um mestre me ensinando. Ter tido esse privilégio de conviver com o Paulo Autran não é para qualquer pessoa. Eu frequentava a casa dele. Eu ia na casa dele. Então isso, para mim, foi um presente que Deus me deu, sabe? De poder, do que o universo preparou para mim, de poder conhecer o Paulo Autran, assim, tocar nele, olhar para ele em cena. E com um olhar, ele me guiava em cena. Então eu tive esse aprendizado. Eu tenho uma coisa para falar sobre a peça Aurora. Num determinado momento, quase ao final da peça Aurora, o Ivan Cabral escreveu um trecho para eu desabafar tudo aquilo que me fizeram passar. Eu chego para as pessoas e pergunto, sabe? Mas vocês me chamaram de louca? Porque eu fui muito chamada de louca, sabe? Muito. Eu só era para a frente do meu tempo. Eu só era à frente do meu tempo. Na época as pessoas não entendiam. Como é que uma mulher com 17 anos, em 1975, essa mulher fez um filme que fez muito sucesso. E de repente essa mulher jovenzinha quebrou todos os parâmetros. As pessoas não me perdoaram, não. Mas esse desabafo na peça Aurora, em um determinado momento em que eu retiro, subjetivamente eu retiro a freirinha, eu me assumo como a Nicole Puse. E conforme eu me assumo como a Nicole Puse, eu jogo para fora tudo aquilo que eu passei nos anos 70, 80, 90, então. Foi bem forte. Eu sou a Nicole Puse e eu estou em cartaz com a peça Aurora, aqui na cidade. E nós viemos para o Festival de Curitiba, esse festival de arte, é o maior festival de teatro do Brasil. E isso não é para qualquer cidade, somente Curitiba. E isso não é para qualquer cidade.